Eu vim mostrar pra vocês a casa de escrita. Um lugar fantástico, aberto ao público. Mas tem uma restriçãozinha, né? Eles param ao meio-dia pra fazer aquela festa do almoço. E retornam às duas da tarde, então... Eles não estão comendo, eles estão trabalhando. É, vale a pena a visita, né? Aqui tem toda a calmaria e também a inquietação das mentes. Oh, crazy girl. ...daqueles que... Rua, 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 rua. Nesta casa, a gente também vai perceber que morou o poeta João José Cochofel. Tem uma plaquinha, né? E a gente vai adentrar na casa deste Senhor. Não está mais aqui. Mas por coincidência, ele nasceu no mesmo dia que eu, gente. 17 de julho. Caramba. Eu não sabia disso. Bem, vamos tentar, né? Também há mais uma informação. Boring! E eu vou tentar fazer pra vocês novamente esse vídeo. Porque eu já tinha feito antes. O que? Só que o vídeo ficou... Não foi gravado. Você não gravou nada? Ou seja. Ou seja. Eu vou ter que fazê-lo novamente. Acredita? Vamos ver se o cara vai deixar eu entrar de novo. A porta super pesada. É uma porta muito pesada. Boa tarde. Boa tarde. Sou eu novamente. É porque eu fiz o vídeo, mas o vídeo não gravou. Você é louca, garota. O que? Você não gravou? Oi. Ai, eu queria saber se eu poderia novamente filmar. Oi. A garota é louca. Puxa. É? Obrigada, garota. Obrigada, meu bem. Boa tarde, garota. Gente, é isso que acontece. Quando a gente faz vídeo, a gente precisa estar atentos. a esses pormenores. Bem, falei aqui que existe três salas, né? São três andares. E a primeira delas é dedicada ao Eduardo Lourenço. Olha aí, tem a plaquinha lá. E o que acontece? O Eduardo Lourenço tem escritas maravilhosas sobre... Principalmente sobre a história de Portugal. Vale muito a pena. Aqui, logo na entrada, a gente vê uma gravura, uma pintura. muito bacana. Almas com almas, braços com abraços, pernas com pernas, pés com pés. Uma escadaria. Vamos subir. Vamos subir. Aqui a gente tem uma janela. A gente dá pra ver aqui a cidade. Centro histórico. E uma fotografia logo na entrada da escada. Provavelmente é do poeta João e sua mãe. Uma sala de convenções. Uma sala linda. Onde você pode ver tudo arrumadinho. E a cama. Na cama, né? Com silêncio. A máquina de escrever, gente. É aquela relíquia que a gente não usa mais. Muitos até nem devem conhecer. Esse instrumento, mas foi utilizado para a escrita, né? Durante um bom tempo. Mas agora a gente já tá viciado nos teclados quartos. Então, provavelmente a gente só escreve hoje em dia nos nossos tablets, nos nossos celulares e também nos nossos computadores. Aqui, olha que bacana, gente. É uma janela com fundo de vidro. Onde estamos convidados aí a visitar o jardim daqui a pouco. Porque olha a paisagem, gente. Que incrível, né? A gente tem nesse andar uma salinha com muitos e muitos livros. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Isso aqui é um sonho, né? Para quem gosta de silêncio para estudar, para escrever. Isso aqui é maravilhoso, né? Um sonho. E aqui, a gente tem o diálogo, que é uma ponte para o entendimento. Gente, hoje eu tava falando sobre isso com o filho. Olha que incrível. Falando exatamente sobre o diálogo, né? O diálogo é a arma mais poderosa do humano. Hoje a gente conversou muito sobre isso. Quem tem boca vai a Roma. Falamos sobre os principais oradores, né? Que foram os grandes filósofos que eles tinham. O mais poderoso era realmente a capacidade de se comunicar, né? Tão bem que foram o que foram. Aqui a gente vê uma fotografia, né? Que é provavelmente o João e sua esposa. Também. Aqui. Mais pinturas. Um espaço pequeno com uma janelinha. Aqui. Um texto mesmo em frente da velha casa onde nasce em Coimbra. Ao alto da fachada do Colégio Novo, o nicho abriga uma escultura do século XVII. Representando o Santo Agostinho de Mitra e Báculo. Um livro aberto na mão esquerda. O Bispo de Pedra existe, portanto, na realidade. E a mais antiga recordação de infância que dele tem é o nevoeiro de temor e de respeito. É bacana, né? Provavelmente ele se sentava aqui e observava por essa janelinha algo muito inspirador lá fora. Aqui nós vemos uma canção, uma canção e sua partitura, o nome da canção se chama fogueira e uma entradinha, onde nós encontramos uma pequena entrada com os seguintes desejos. Os outros serão os poetas da força e da ousadia, para mim encarar a delicadeza dos instantes que fogem, a inutilidade das lágrimas que rolam, a alegria sem motivo do manhã de sol, o encantamento das tardes morna, essa cama dos beijos longos. E por fim, o último espaço. Olha, são fantásticas as luzes que você vê aqui, porque parece, não sei se vocês vão ter uma ideia, mas parece que as janelas, as brechas da janela são pintadas de azul, mas não de azul, mas são, na verdade, um reflexo da luz de fora. Então, a luz do dia faz toda a diferença no ambiente, gente. Isso aqui é arquitetura pura, né? Olha isso. Parece que vem um leão ali da janela, mas é a luz refletida do dia. que fantástico, né? Eu realmente fiquei encantada com esse lugar. Vocês podem apostar que é um sítio que vale a pena visitar. Obrigada, meu bem. Finalmente, ao jardim. Gente, o jardim é a coisa mais linda, lugar de reflexão. Vamos pensar sobre o mundo, sobre o que nos cerca, de onde viemos, para onde vamos. Vamos, todas as inquietações, todos os desejos, anseios, reverberações, toda a nuance de ideias de eu surgir aqui nesse jardim fantástico. Eu acho que esse jardim aqui foi o cenário de um vídeo que um amigo nosso, que é um músico, fez para a música dele, né? Para se promover aí, para caso um excelente músico, né? Ele e a Mel, não acredito que tenha sido esse o cenário do vídeo que ele vende. Mas isso é um porém que a gente pode pesquisar e depois tomar certeza. Bom, aqui é um jardim com alguns pés de laranja, gente. Cada laranja enorme, carregada. Olha isso. Aqui, logo, a gente vê uma. Veja. Cheio de laranja. A gente sobe uma escadinha. E logo, a gente vê o quê? Mais um pé de laranja, carregada. Caramba. É muito laranja. Olha isso. É. Elas vão ser ali muito para os pássaros, né? Porque eu não vejo muita gente interessada em catamaranja aqui do chão. Mas, a gente vê algumas fofinhas ali. Perdidas. Que lindo, né? Tchau. Tchau. Tchau.